Olha, cara Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha aqui O pezão dele Olha o pezinho Ah, tem outro ali, olha Mas aquele é pequenininho Aquele é pequenininho Olha aqui, olha Aqui, olha Que rodoviária Olha aqui 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 Vamos colocar o que a gente viu Olha aqui Coloca ali atrás Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Achei uma coisa interessante Olha aqui Olha aqui Achei uma coisa interessante Para tirar foto O puluzinho dele O puluzinho dele Ele é novo, né? O puluzinho, cara Olha aqui 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 Tudo truardo Tudo truardo Tudo truardo Olha aqui Miro Niamo Miro olha... Olha o pedido, né? Tem rodurões? Não tem, né? Bonita a prata Olha, até a de... Prato Episódio Sem lugar Tinha em Tinho, ó Lugaram até aqui, ó Como se fosse uma... Como se fosse uma metralladora Dos dois lados Ali que rodam pros dois lados Aqui também Mas a gente roda A parte do restaurante mais caro que eu já comi até hoje